A primeira vez, a pergunta era a propósito precisamente do prémio, Vasco, boa tarde, parabéns pela manutenção, este foi o grande jogo de época para o Vitória, não é? Muito difícil, muito suado, nota-se pelo seu rosto, mas agora a alegria. Boa tarde, antes de mais, queria começar pelo fim. Bom, hoje demos uma imagem do que é o Vitória, que se passou na segunda-feira, tanto com os vossos companheiros, como o Dr. Joaquim Oliveira, em nome de toda a instituição, estou aqui eu para representar, para pedir desculpas. Aquela não é a imagem do Vitória, a imagem do Vitória foi o que se viu hoje aqui dentro do campo. Jogadores, homens da garganta, homens que lutam cada bola com uma lealdade tremenda, com uma dignidade tremenda. E isto é o Vitória. Esta temporada, eu queria designar esta temporada a época do Nuno Pinto. Porque é... Sempre presente na cabeça dos jogadores, um homem que deixou cedo esta época de estar junto de vós, emoção Vasco, mas é para ele também, é sobretudo para ele esta manutenção. Não, esta manutenção é dele, não é para ele, é dele. Porque só uma pessoa como ele, um colega como ele, conseguiu passar as adversidades que passaram. E deu-nos uma força enorme. Se hoje estamos aqui, com esta gente, a celebrar, é por causa dele. Por causa dele, das nossas famílias, que sofrem tanto como nós, e por aqueles homens que estão lá embaixo. Do primeiro ao último. Isto é para todos nós, que somos uns homens da Gá Grande. Mas ele, esta época é a época do Nuno Pinto, do número 21, do Vitória. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado. Vasco Fernandes, emocionado, naturalmente, na hora de fazer um balanço à temporada, a dedicar completamente esta manutenção a Nuno Pinto, que se viu com uma doença grave ainda cedo esta temporada. Pelo que parece, vai conseguindo superá-la, mas com muita força. Ficou sempre no coração, sempre junto dos jogadores, e merecer, naturalmente, que lhe seja endossado o mérito também desta manutenção.